Estamos recebendo os acadêmicos do curso de comunicação, dos cursos de comunicação aqui da Unisc, a Gabriela Cabral, que é acadêmica do primeiro semestre do curso de jornalismo, e o Jonathan Pacheco, que é acadêmico do sétimo semestre aqui do curso de produção em mídia audiovisual. Sejam muito bem-vindos à Unisc Notícias. Obrigada pelo convite. Parabéns pelo trabalho de vocês. E eu queria começar exatamente falando sobre esse trabalho que vocês estão fazendo aqui na universidade, as produções que vocês criaram, é Coisa de Preto, que é o teu programa, né, Gabriela, e o teu, Jonathan, que são dois trabalhos, né, são dois documentários, o Terrorismo Lírico e o Porquê, Maria? Eu começo perguntando para os dois a mesma pergunta, vai a mesma pergunta, que é os dois trabalhos têm questionamentos no título. Por que do questionamento, Gabriela? Então, o questionamento é justamente porque, olhando, né, da perspectiva de uma mulher negra, eu vejo que as pessoas, elas reproduzem demais um racismo que começou na época da escravidão, né, e as pessoas vêm trazendo muito forte isso até hoje, elas estão reproduzindo, e eu percebo que muitas vezes eles têm se dar conta do que se está fazendo, sabe, eu aprendi isso com os meus pais, que aprenderam com os meus avós, que aprenderam com os pais deles, mas eu não parei para pensar realmente o que eu penso em relação às pessoas negras, o que eu conheço dessa história, o que eu conheço dessa cultura, por que eu estou agindo desse jeito, o que é ser preto, o que é fazer Coisa de Preto, porque a gente conhece o lado perjorativo disso, né, as pessoas usam muito essa frase de uma forma perjorativa. Se hoje você me perguntar o que é Coisa de Preto, para mim Coisa de Preto é ser acadêmica de jornalismo. Jonathan, o teu é terrorismo lírico, né, e o porquê, Maria? Porquê, Maria? Justamente por essa temática que a gente levantou, assim, essa questão de, tipo, a gente buscar mais questões do que respostas propriamente dito, né, e surgiu de uma dúvida minha mesmo, tudo surgiu de dúvidas, de várias dúvidas que foram indo para outras dúvidas, que é a questão da alimentação da árvore genealógica, né, da família negra. Então eu quis saber, eu quis procurar como eram as vidas das mulheres negras na minha família, entendeu? Porque Maria também é um nome muito banalizado, né, tipo, veio de outras questões, tipo, ah, quando apontava dedo para as estrelas, minha avó falava, tipo, não pode, que dá virruga, e ela mesmo tinha simpatia para curar aquilo. Trazido pelo professor Jair também, ele falou que Maria era um nome dado às empregadas, que os patrones falavam, ah, minha Maria não veio hoje, as coisas assim. É um nome muito banalizado e eu quis trazer isso no título para mostrar a força do nome e dar esse empoderamento também, tá ligado? Vamos falar um pouquinho do projeto de vocês. O teu são dois documentários, um que está sendo finalizado, que é esse do Porquê Maria e o Terrorismo Lírico foi lançado ano passado, e o teu é um programa de entrevista, né? E porquê do projeto? Como é que se deu a ideia de criar um programa com esse nome e porquê desse projeto? Porque tem pouca gente falando, né? O que eu tenho visto hoje em dia são negros que chegam num certo patamar midiático e que se fecham numa bolha, e aí que eles não falam em palavras, mas com o comportamento deles eles dizem, em sua maioria, é claro que não generalizando, mas com o comportamento deles eles dizem você só vai me tocar se você conseguir chegar onde eu cheguei, né? E eu acho que não é legal, sabe? Então eu acho que tem que ter gente falando assim para essas pessoas, para esses jovens, que o tráfico não é a única esperança deles, que o crime não é a única esperança deles, que não é só a partir disso que eles vão conseguir chegar em um determinado patamar, né? Que há outros caminhos e as pessoas precisam saber que existem esses outros caminhos, mas se ninguém mostrar eles não vão saber. Como é que tu vê assim, Jonathan, o espaço, a conquista do espaço do negro na sociedade, mas também nos veículos de comunicação? Como é que tu faz essa análise? Cara, eu acho importantíssimo, como a Gabriela falou, para mostrar para outras pessoas semelhantes que aquilo é possível, né? Eu acho que só tendo pessoas de minoria em grandes cargos para certas coisas mudarem, tá ligado? Para a gente poder ter um bom atendimento num mercado, ter um bom atendimento numa loja, só tendo pessoas que passam por aquilo e que entendem a necessidade das pessoas mesmo, comandando aquilo, para fazer aquela pessoa se sentir confortável, sabe? Eu acho que em grandes instituições tem que ter gays, tem que ter negros, tem que ter mulheres no comando para saber como receber essas pessoas e também para essas pessoas não se sentirem descriminalizadas, o que muitas vezes acontece dentro de um espaço, né? O que precisa conquistar ainda? Nossa! Nossa! Muita coisa! Muita coisa! Eu estava vindo para cá e estava vendo a questão de que foi agora escalada uma atriz negra para fazer a Pequena Sereia, né? E essa coisa da representatividade é muito importante para a gente, mas aí já surgiu um debate, porque criou uma outra atriz, enfim, eu não vou saber te dizer os nomes, criou uma outra atriz. Aí eu fui ver as fotos, a que foi escalada, ela tem traços de uma atriz negra, uma mulher negra, né? É mais escura, e a atriz que as pessoas queriam, ela é negra, se considera negra, ela é uma ativista, mas ela não tem traços de uma pessoa negra, né? Ela não é tão escura. Então, eu acho que o que falta principalmente é as pessoas pararem de se incomodar com os nossos traços, com a nossa cor. Parem de se incomodar, não é feio, vocês é que não estão acostumados, sabe? Eu acho que, em primeiro momento, falta muita coisa, mas eu acho que o primeiro passo é isso, que falta bastante é isso, as pessoas pararem de se incomodar com a nossa cor e com os nossos traços. Gente, muito obrigado pela participação de vocês aqui no News Notícias. Para quem quiser acompanhar o trabalho, o programa É Coisa de Preto, pode assistir no YouTube, já foi lançado essa semana. Os teus trabalhos ainda não estão disponíveis. Não, só em exibições, festivais, por enquanto a gente pretende disponibilizar. A ideia é abrir. Isso. Gente, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigado. Obrigado.